Vamo TV, liga, liga, liga Ô Antony, o que aconteceu com a energia? Tá cortada, né? Esqueceu de pagar a conta de novo, a conta de 9 mil reais Quem merece? Olha, nem os pratos tão... Antony tenta enfiar tudo, tudo no tola Maisie Girl, Cray-Bow Betsy Girl, Triple A Gone 7A Maisie Girl, Cray-Bow Maisie Girl, Cray-Bow Maisie Girl, Cray-Bow Maisie Girl, Cray-Bow Eu canto mesmo, sem reclamar eu canto de novo Voltei, e aí pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um episódio de The Sims 4 Só que desta vez, vamos fazer a festa Banco e Preto Mas tudo bem Vamos fazer a festa Branco e Preto Que eu prometi pra vocês, né? Então deixa eu vender esse prato aqui Não tem mais como fazer isso no The Sims 3 Tinha, cara, pô, sacanagem Agora eles fazem a gente lavar o prato mesmo Bom, no último episódio a gente ficou lá enrolado Com as namoradas, a gente terminou tudo E agora não tá mais enrolado com nada, né? Por que que você bugou, Sofia? Podemos ver aqui que a energia foi cortada, né? Então pra voltar, vamos ter que pagar um pouquinho mais, né? Vamos lá, pagar um pouquinho mais não Olha lá, 10 mil Nossa, velho Tô, aumentou mil contos, cara Pegar a correspondência Depois a gente paga essa conta aqui Porque a correspondência é de graça, né? Eu acho Vamos ter uma surpresinha Tá furiosa Só porque viu a conta, tá vendo? Ah não, é o traço dela mesmo Traço dela, deixa ela furiosa de qualquer jeito Tá um suco de laranja aqui Que que é isso aqui? Ah não, isso aqui é semente Eu jurava que era uma conta Não, nada demais Opa, novo aqui, ganhamos um livro Boneco de voodoo Eita, que susto, velho Eu pensei que ia cair o negócio Antônio, você precisa arrumar isso aí, cara Sussu, cara Como é que você foi lá? Deve ter sido interessante Mas você precisa arrumar isso aqui, cara Opa Hehehe Que que é? Aprimoramento Nossa, que nojo, velho Que que você faz isso? Seu nojento Então tá, vamos aproveitar que agora é 8 horas da manhã Esperar mais um pouquinho pra poder colocar a festa aí no ar Bem, gente, esse episódio eu não sei quantos minutos vai ser Mas provavelmente não vai passar de 20 Por quê? Porque eu esqueci de limpar o computador Limpar dentro Computador E o que aconteceu? É... Tá muito cheio Tipo, tá cheio de pagulhada Enquanto o Eric fazia verificação de antecedentes De rotina Eric encontrou um Firefly Ok, vamos invadir Vai dar merda Tá bom Depois de um belo trabalho de... Criptografia Eric supera o Firewall E descobre que nada é o que parece Ele leva a sua descoberta ao chefe Olha, ganhamos Nada Uma recompensa por ter avisado ao chefe de uma invasão, cara Que lindo Mas o que que teria... Ah, eu devia ter feito a outra Bom, continuando do negócio lá que eu tava dizendo Eu não limpei meu computador por dentro Ou seja Tipo Ele tá com pouco espaço, cara Ele tem 20 gigas, eu acho Eu não sei Ele tá com muito pouco espaço, entendeu? E os vídeos do Fraps ocupam 1 giga quase Cada 1 minuto Eu não vou dizer isso Mas é mais ou menos assim Aí eu tenho que ter cuidado Senão do nada vai parar de gravar Vou perder tudo Mas tudo bem É só não passar de 30 minutos Vamos lá Nunca passa mesmo Acho que agora já dá pra fazer a festa, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui no celularzinho Planejar um evento social Sim, é esse aqui mesmo Tá, deixa ele terminar de arrumar o foguete ali Que ele tá acabando já Eee, agora tá bonitão Acho que tá pronto Tá pronto Agora tá pronto Ok Vamos lá então Nós fizemos a festa fantasia Que foi um desastre O cachorro quentada Opa, essa aqui é nova É nova Do... Retirar o ar livre Essa aqui eu não vi Junte-se aos colegas de acampamento E curte uma noite de comida e conversas junto a fogo As recompensas de nível ouro Incluem uma mesa de xadrez rústica Olha só, cara Depois a gente faz mais pra frente Eu disse que eu ia continuar fazendo o Retirar o ar livre Mas nessa série mesmo Entende? Não é em outra série É nessa mesmo Ok, vamos fazer então Da festa branca e preto Basicamente a festa branca e preto É uma festa onde você se veste de branco ou preto Certo? E você... É uma coisa... Grantsina É uma coisa... Eu nunca fiz isso na vida real Nunca sei Não sei nem se existe Provavelmente existe, né? Porque se tem no jogo Mas eu nunca vi Mesmo Em algum vídeo Ou coisa assim É a primeira vez que eu tô vendo aqui no The Sims mesmo Nunca soube Ok Esse é o convidado Os convidados Máximo 15, certo? Vamos chamar a gente legal A gente nem tem amizade com o Kleber Com a Lizzy, velho Que mer... Que mer... Que mer... Que eu ia falar Que vergonha Chamam o Alexandre Caixão O Vladimir Eu chamo sempre a mesma pessoa, né? Porque tipo, são os Brody Menos o Dom Lothario Chamo todo mundo Menos o Dom Lothario Ih, não dá mais Tem que fazer mais amizade, Antônio Tá foda, cara Sempre as mesmas pessoas Chamam o 15 Clique aqui para convidar um sim, certo? Vamos chamar aqui o Gabriel Azevedo Gabriel Azevedo vai ser o nosso mixólogo O Entretor... É o cara que vai fazer as palhaçadas, né? Mas não tem, cara O provedor O provedor vai ser o Antônio Provedor, Gabriel Você tem que falar certo O Antônio vai cozinhar? Não, não, não Deixa quieto, deixa quieto Vou colocar outra pessoa Não quero... O Bob Pancakes Minha vida é um lixo O anfitrião vai ser o Antônio É esse sim, certo? Só o Entretor que não tem A gente vai ter que fazer um Vai ser na minha casinha mesmo E já era Faltava trabalho? Claro Hoje vocês estão de férias Fala que vocês estão doentes Olha lá O Antônio está de branco A Antônio está de... Nada Opa Ficou de branco e preto Entendeu? Para, por favor O Eric está de... Branco e preto Tá, vem aqui Tá bom, parei Obrigado A Linda está de preto E o Mark está de nada Veste alguma coisa, Mark F*** this shit Tá bom Vou pegar a Linda aqui Que é ela que manja no mixólogo Aqui Não, não, não Pera aí Já temos um mixólogo Esqueci disso Mas eu quero que a Linda faça mesmo Senão a gente não vai ganhar Cuidar do bar Pode deixar Isso Vamos quebrar o copo Tá despedido Tá despedido de novo Você não pode beber não, fia Bebida para você não pode Entendeu? Sacou? Quem que é você? Você é a Nina? Nina ou a Dina? A Nina Eu sempre confundo a Nina com a Dina Esse alvo lá de mir Delicioso Delícia Seu delícia Show delícius Bob Pancakes Você é o nosso cozinheiro Cumprimenta ele aí, Antônio Apresentação alegre Estou com medo dele Porque ele está... Não, por que você vai pular na piscina? Antônio, levanta, cara Isso aí é a festa branca e preto É a festa onde você não entra na piscina, cara E agora? Vamos colocar a roupa de você branca e preto Não tem, né? Festa 1 Aqui Não, não é essa não Deixa quieto Ah, droga Você não vai ficar mais com aquela roupa, cara Por que você foi entrar na piscina? Já sei Tem um plano É só vestir a roupa formal Branco e preto, chupa Cadê a Linda? Linda Você fez um negócio que eu mandei você fazer? Não Ah, um já foi já Mas eu não pedi isso Mas tudo bem Não reclama não Fazer dois Sims jogarem xadrez ao mesmo tempo Certo Então vamos fazer aqui O Lucas está estudando, cara Que droga O Eric, então O Eric jogar com... Vamos ver uma pessoa Joga com o Leonardo Quero ver se você ganha dele Oh, o moleque não devia estar na escola também? Faltando na escola Só o Bob Pancakes na piscina ali Cadê o resto do povo? Ah, está tudo aqui dentro dançando, cara A festa está uma droga Vamos colocar esse som lá fora Porque assim vai todo mundo lá para fora Acusação de plágio Um blogueiro de um site concorrente Está escrevendo várias postagens Sobre como o Mark roubou sua ideia Olha Em mais alguns dias Esse escândalo vai viralizar Mark deve se defender em uma postagem Ou simplesmente ficar quieto Até tudo Brigar, óbvio Não, eles vão pensar que é verdade Vish Por que eu fui fazer isso? Por que eu fui fazer isso? Eu sempre penso no lado positivo Mas o lado do positivo sempre fica uma merda Assar biscoito meio dia Biscoito meio dia, BJ A Anne manja em fazer coisas De biscoito, essas coisas Biscoito meio dia? BJ, você é muito burro Olha só, cara Preparar uma refeição gourmet E tem várias receitas aqui que eu não vi ainda Bolo branco e preto Vamos fazer esse bolo branco e preto É preto? É branco? É bolo Falando sério Tá bom, vamos fazer então este bolinho aqui Esse barulho foi o vizinho Desafio, cara Fazer eles sempre ficarem bem calhão ao mesmo tempo O Eric manja nisso, né? O Eric não O Mark Ele está jogando aí MacChate é checkmate, eu acho Perdeu Tá ligado? A casa vai cair, velho Deixar a casa de pé Essa festa está uma beleza Vai ser outra festa Um desastre de festa Meu Deus A outra para no meio do caminho Ela não continua Tem tanta gente aqui Que eu não sei nem quem falar primeiro Cozinhar Vamos ver se aparecem aqui os biscoitos nesse cozinhar Biscoito meio a meio Achei Falou certo agora Vê se não para, hein? Não, não para Continua Não para Não para Não stop, não stop Vai O que está acontecendo? Sai daí, filha O povo não deixa, velho O povo, eu estou indo ali Tipo, eu estou chegando para fazer um negócio E vem alguém para mexer na geladeira O que você quer? Sai daqui Sai, eu vou fechar essa cozinha Olha que cuzão Sai daí Ah, meu Deus O que é, Enos? O que é, Enos? O que você tem, filha? Quem que está vindo? Quem? Ah, ninguém Agora você fica falando Oh, oh Mas cacete, cara Não tem ninguém vindo aqui Pronto Pronto, quero ver agora Isso, finalmente Agora eu abro isso aqui para o povo passar, né? Porque se não, sabe como é que é Abra, cadabra Cadê o lixo? Estava difícil, hein? Não Não joga fora isso aqui não, filha Precisamos disso aqui Você já Ó, já está acabando o tempo A gente vai Vai dar merda de novo essa festa Ah, o outro atravessando ali Ah, meu Deus Faz isso aí, não conversa não, hein? Já está O tempo já está acabando Vamos lá Cadê o Antônio? Antônio é Discutir extremos Discutir extremos com os convidados Tá bom, não entendi nada Mas tudo bem Discutir o quê? Espera aí Não está nem ligando para você, cara Olha lá Olha a música tocando aqui bonitinha Olha essa música aí do Do pessoal que fez a música Maze Grove The Shorax Eu não sei falar o nome deles Agradecer por vir Tem que fazer isso Se bem que eu sei que não vai dar certo Cadê o Antônio? Pulou na piscina de novo? Mas que bundão mesmo, hein? O outro está triste ali O outro não queria estar aqui Minha vida é um lixo Leva seu filho para casa de novo, filho Não, que romântico Cadê a Anne? Pelo menos o biscoito, filho O que é que você está aqui? O que é que você está aqui? Cadê o biscoito? Cadê o biscoito? E se for bolacha? Calma O que você fez com o biscoito? Você chegou fora os biscoitos, é? Ai, o que eu digo para ele, Antônio? Diga bolacha Já perdemos de novo Ah, vai lá Cinco Quatro Três Dois Um Ha Festa branco e preto Falhou Não ganhamos nada Para variar Vamos embora Todo mundo, vai Ninguém vai limpar isso aqui, eu estou ligado Agora vai todo mundo embora Só porque a festa acabou, né? Seus cuzão Bom, pode ir, hein? Nossa, o que é isso? O que é isso, mano? O que é você? É o Kleber Tinha que ser O povo saindo revoltado da festa O povo está todo estressado com isso aqui, velha O outro está imitando O que é isso? Uma galinha Miau É, Antônio, sua festa foi um lixo, cara Pode começar a limpar tudo já Melhor Cai na piscina Faltou trampolim, né? Vai, Lucas Pode pular também Vamos pular todo mundo, vamos Agora não precisa mais do biscoito, né? Sua lazarenta Ah, mas já que está fazendo Faz aí para a gente comer E aí? O biscoito ficou pronto? Ficou, né? Sua lazarenta Fiz como você pediu, meu amor, Gabriel Vamos deixar eles aqui, ó Quem quiser comer, come Quem não quiser, não come Fechou balada, né? Tá bom Vamos chamar aqui o... Alguém que esteja O Marco está trabalhando, tadinho Ah, já já ele sai Preparar remédio de ervas A gente não conseguiu nenhuma ervinha, né? Frango grelhado Espetinhos Cachorro quente Mais escolhas Vamos ver Sanduíche de feijão Não, salsichas com feijão Mexido de café da manhã Olha O que que vem? Olha, que legal Eles mostram aqui, né? O que precisa Bem mais simples e prático também Espetinhos Vamos fazer uns espetinhos aqui Espirra, Antônio Vai lá Chega na surdina Chega na surdina, Lucas É assim, ó É assim que se faz Você não vai jogar água nele, né? Ai, meu Deus Ai, joga água em mim não, pai Estou querendo Não posso me molhar Espera aí Cadê meus pés? O Eric está ficando gordinho já, né? Com essa cuequinha linda dele aí Mas ele já está gordinho, cara Pior que ele já está gordinho Ele é mais definido Já falei isso, já Olha os espetinhos Estão prontos, gente Vem comer Eu vou chamar todo mundo Para a refeição aqui Vamos lá Todo mundo comendo Todo mundo comendo É hora de comer, gente Vamos aproveitar É férias Férias não, né? Porque você tirou férias Adiantado, né, Antônio? Você saiu do emprego, né? Temos que arrumar Outro emprego para você Estava como astronauta E eu vou colocar você Como astronauta de novo, cara E é isso Antônio comendo sozinho Lá, tadinho dele Cadê o Lucas? Ô, Lucas Senta aí, não Senta ali junto com seu pai, cara E seu tio Vai lá Aê, Marcos Se juntou ao grupo dos homens, rapaz É, peraí Ó, interessante, cara Você viu? Ficou os homens aqui Os homens e menino E as meninas ali As mulheres, olha lá Interessante Ficou da hora Bom, hora de arrumar isso aqui, né, gente? Vamos lá arrumar? Tá todo mundo indo embora agora, né? A Linda e a Anne Todo mundo vai ajudar, né? Não vai ser só ela Limpar O Antônio também Quando terminar aí, Antônio Limpar também A Linda ali Como sempre limpando pra mim, né? Essa mulher Eu tenho orgulho dela Nossa, por mim eu casaria com ela Se ela existir Mas eu não casaria Que dor, dinheiro Descasamento? Opa Limpar isso aqui, né, filhinha? Porque, tipo, você não pode beber ainda Ainda Que eu tô ligado Quando você crescer, você vai O Lucas Vamos ver quanto tempo Falta pro Lucas crescer? Falta pouco, hein? Vai ser O Lucas vai ser o primeiro A fazer aniversário Da minha série, hein? Falta 14 dias O Antônio falta O Antônio falta 42 Falta muito ainda O Mark falta 68 também Olha Falta bastante 42 42 Tá todo mundo 42 Só o Lucas Que é o O cara que vai fazer Mais aniversário Sofia Falta Muito também, né? Porque ela nasceu depois, né? Nossa Menina ali, velho Menina é forte, hein? Olha o sorriso dela Tipo Eu lavo pratos Eu sou um escravo de pratos Eu vou lavar mais umas aqui Nossa, vai carregar mais ainda? Essa menina é muito foda, cara Que mais? Vamos lá Faltou um ali Mas tudo bem Ah, não Tem biscoitinho Ela tá jogando os pratos Tá tudo jogando Tudo no lixo, né, cara? Nossa, o povo come Jogar tudo no lixo mesmo O prato de cima É tudo de plástico É tudo descartável O negócio Come ali o biscoitinho Só recompensa O biscoitinho Não posso te dar dinheiro Tudo bem É, o Mark é o único cara Que nada de roupa, né? Esqueci de tirar a blusa dele Depois eu tiro Não criaram sim Bem, então encerramos mais um episódio aqui Como eu disse pra vocês Não vai poder ser muito longo Por causa do meu computador Que tá tudo bugado Eu tenho que apagar muitas coisas Terminar de editar alguns vídeos aí Que eu gravei Isso! Terminar de editar uns vídeos aí Que eu gravei Tá muito grande os arquivos Aí eu tenho que terminar de editar Assim eu posso tá apagando, certo? Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio de The Sims 4 Podemos ver aí Que nossa festa foi um fracasso de novo E o que eu posso dizer pra isso É que vamos ter que voltar com essas festas Novamente Mas depois, né? Se vocês quiserem Eu vou até fazer um negócio aqui Se vocês quiserem Que todos os episódios Sejam festas Só pra gente completar ouro Tipo Quando a gente completar ouro em todas A gente para com esse negócio de festa A gente vai fazendo umas depois Mas tipo Se você quiser que daqui pra frente Seja só festa Até a gente completar ouro em todas Comente aí embaixo Se você quer Não sei Comenta alguma coisa aí Que seja Basicamente Que você quer ver festas Em todos os episódios Certo? Porque assim Eu mostro todas as festas novamente Só que a gente tenta Fazer ouro Nelas Algumas nem vai prezar Porque a gente já conseguiu já Né? Isso que é o bom Mas Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Ai que lindo Que bonitinho Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deste episódio Um forte abraço para todos vocês Se puder deixar seu like Para ajudar na divulgação Eu agradeço muito E se não é assinante do canal Assine aí Que vale a pena conferir Claro Isso vai de você Mas você pode estar aí Vendo outros vídeos Certo? Eu tenho vários outros vídeos Não só o gameplay Também Faço filmes com The Sims Entre outros Certo? Muito obrigado a todos Que assistiram este vídeo Um forte abraço para todos vocês E Tchau Fui Beijinho para vocês Ô Eric Tá na hora de tocar essa cuequinha Né? Porque Cara Eu não tenho nada contra cuequinha roxa Mas tipo A gente já te chama de Meia viadado Eu também gosto de roxo Eu gosto de roxo Mas tipo assim Ela Vai te zoar um pouquinho mais Sacou? Tá nem ligando né? Tem graça não Ficar vendo fotos desse Mistério de rindo Tá? Só porque o seu jogo Tá ficando melhor Só que não Ah Tchau 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 Tchau